Bem, agora vamos falar da gripe. E olha que nós estamos no outono, o inverno nem começou e já há um surto preocupante no Brasil. Quase 80 pessoas já morreram em nosso país, vítimas do H1N1, 55 lá em São Paulo, que está vacinando toda a população. Aqui, a vacina contra o H1N1 sumiu dos laboratórios e clínicas. A grande procura fez o estoque da rede particular desaparecer. Duas mortes pela doença já foram confirmadas em Minas Gerais. Quem quer se proteger, vai ter de esperar. O estoque de vacinas neste laboratório está cheio, mas a tão procurada H1N1 está em falta há dois dias. Consuelo já esteve em outra unidade e nada. Falta de respeito com as pessoas, principalmente com os idosos. Grávida de seis meses, a advogada Daisy veio da cidade de Campo Belo, no sul do estado, à procura da vacina. Os laboratórios da minha cidade conseguiram 70 vacinas para uma cidade de quase 60 mil habitantes e vou voltar frustrada sem a vacina. De acordo com a coordenadora do laboratório, o último lote da vacina H1N1, que atenderia pacientes durante um mês, acabou em dez dias. É uma falta temporária da vacina e novos lotes estão chegando e não há motivo algum para pânico na população. A grande procura e o atraso na entrega dos lotes são os principais motivos para a falta da vacina em clínicas e laboratórios particulares de Belo Horizonte. A campanha de imunização contra a gripe só vai acontecer nos postos de saúde da capital, no dia 30 deste mês. A vacinação nacional contra a gripe vai priorizar os grupos de risco. Crianças de seis meses a cinco anos, grávidas, idosos e pacientes com doenças crônicas. Na rede particular, não há restrição para imunizar jovens e adultos. Mas tem pessoas que não podem ser vacinadas. A única contra-indicação absoluta a pessoa receber a vacina é uma alergia grave, severa a ovo. Todo ano, seu artêmio vacina contra H1N1. E com tantas incertezas, em 2016, não vai ser diferente. Já recomendei a toda a família, a hora que tiver a oportunidade, tem que vacinar. Isso mesmo, seu artêmio.